Dia 500 Hoje temos, novamente, muitas boas notícias da direção de Vauleika, Novoserka. Depois de realizar um ataque de flanco bem-sucedido e derrubar a defesa russa ao norte da Ravina, os ucranianos finalmente criaram condições para fazer o próximo movimento, atacar Priyutna. Se olharmos para o mapa topográfico, podemos ver que os ucranianos não apenas asseguraram a primeira plataforma elevada, mas também asseguraram pontos de apoio em todos os três cumes da próxima plataforma elevada. Avançar ao longo das cordilheiras em vez dos vales permite avançar muito mais facilmente, dividir as forças inimigas em pequenos grupos e, às vezes, até forçar o inimigo a abandonar certas posições sem lutar, caso essas posições estejam nas panesses. Segundo fontes russas, para esses propósitos, os ucranianos estavam criando dois grupos de assalto, um perto de Makarivka e outro perto de Levardne. Combinando esse conhecimento com a topografia, podemos ver que os ucranianos basicamente tinham três opções, atacaram ao longo da cordilheira de Levardne, atacaram ao longo da cordilheira de Novodarivka e atacaram ao longo da cordilheira de Makarivka. Fontes cusas relataram que a força aérea russa conduziu vários ataques aéreos na tentativa de minar as capacidades ofensivas ucranianas. No entanto, até analistas russos concluíram que a eficácia desses ataques provavelmente foi baixa, devido ao fato de os ucranianos terem espalhado suas forças de forma extremamente tênue, minimizando o potencial dano do uso da arma russa mais provável. E descobriu-se que isso era verdade, visto que, pouco tempo depois, a 35ª e a 100ª e 28ª brigadas ucranianas terminaram de se reagrupar e conduziram seu primeiro ataque. Os comandantes das unidades de assalto decidiram avançar ao longo da cordilheira mais larga e, simultaneamente, atacaram Staramayorska e as primeiras defesas russas a caminho de Preutne. Como esperado, eles enfrentaram forte resistência e começaram a reforçar lentamente os grupos de assalto. Os russos entenderam que esta era sua melhor chance de manter a linha, devido à proximidade com os principais centros de abastecimento. Por isso, responderam reciprocamente e reforçaram suas posições defensivas. Infelizmente para os russos, esse não era o principal eixo de avanço. O objetivo dessa série de ataques era fixar as tropas russas e desviar seus recursos da direção mais improvável. Novodarivka. Mesmo que os ucranianos tivessem um ponto de apoio no cume aqui, conduzir um ataque daqui ainda era extremamente complicado, devido aos pequenos rio e vales ao redor das posições russas. No entanto, o elemento surpresa teve um papel decisivo e os ucranianos avançaram mais de 3 quilômetros. Os ucranianos imediatamente dobraram a aposta e abriram o segundo eixo de avanço de Levarnia. Este ataque também foi muito bem-sucedido, com os ucranianos tendo avançado cerca de 3 quilômetros e adentrado nas linhas de árvores a partir do assentamento. Os russos entenderam que tinham muito pouco tempo para expulsar os ucranianos antes que os mesmos se entrecheirassem, razão pela qual realocaram com urgência seus tanques para esta região e conduziram um contra-ataque mecanizado pesado. Infelizmente para os russos, o contra-ataque não teve sucesso e os russos perderam seus tanques e não conseguiram recuperar nenhuma posição. Esta filmagem de combate foi rapidamente geolocalizada e descobriu-se que a batalha ocorreu a apenas 500 metros ao norte de Prejutne. No momento, as posições ucranianas estão a um campo de distância ao norte do assentamento e meio campo a oeste do assentamento. Os russos mais uma vez se encontraram em um saliente apertado e parece que vão abandonar suas posições devido ao fogo cruzado muito em breve. O chefe do Estado-Maior Ucraniano, Polary Zalushnoy, afirmou que os combatentes ucranianos estão fazendo um ótimo trabalho e que, até agora, tudo está indo conforme planejado. Coincidentemente, o general Zalushnoy comemorou seu 50º aniversário no 15º dia da guerra. Como concluiu Zalushnoy, a esta altura, embora a luta continue a ser extremamente difícil, as forças armadas ucranianas com certeza não se envergonharam, porque, gradual mas constantemente, os ucranianos estão libertando suas terras com sucesso. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar no seu trabalho jornalístico independente. O nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.